Boa noite, ouvintes da Rádio Antena Zero. Estamos começando mais um programa Let's Go Skate Radio. Let's Go Skate Radio número 45. E aqui, meu parceiro, Geninho Amaral. 45 programas, Geninho. Caraca, hein? 45, né? Quem diria, Bolota? E aí, galera que está escutando. Hoje é mais do que especial. Mais do que especial. 5, especial para mim também, que fez muito parte da minha vida de eu poder andar no Ralf. Então, vocês fiquem ligados aí com o convidado de hoje que o bicho vai pegar. Galera, assim, o currículo, talvez eu consiga falar ele até o final do programa. É um currículo vasto. Vai ter que ter 3 programas no mínimo, velho. Só para falar o currículo. Mas, hexacampeão, né? Mundial de vertical. Cara, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2011. É isso que quer dizer hexacampeão. Rodou o mundo e foi campeão mundial de Skate of Pipe. 3 vezes, ou seja, tricampeão europeu. Campeão do X Games. Dizem que tem o apelido do rei do 540. Galera, eu nem vou falar mais o currículo, porque é bem longo. Senão acabou, mano. A gente vai ficar o programa inteiro apresentando. Mas, cara, super especial. Hoje estamos aqui com o Sandro Dias Mineirinho. Tá a responsa, hein, meu? Valeu! Bom, primeiramente, obrigado, né, cara? Tá muito bacana o trabalho de vocês. Eu venho acompanhando. E só tava esperando mesmo a minha oportunidade de vir aqui, cara. Falar a verdade. Eu agradeço demais o convite. O Geninho teve recentemente na Califórnia. A gente fez uma sessão junto lá de Ralph. E ele acabou me convidando. Eu falei, Geninho, tô indo pro Brasil. Tal dia, vamos fazer tal dia, beleza? Ele falou, beleza, tá marcado, então. Cara, obrigado. Por isso que eu te mandei na hora, né, do lote. Falei, mano. Falei, mano. Falei, mano. Tô aqui e tô feliz, cara. Tô feliz que vocês me convidaram. O Mineiro tava dando o 1540 ali perto. A gente já falou, chega aí, meu. Senão o cara já ia voar pra outro lugar. Pelo que era assim mesmo, mano. Ele deu um 1540, ele desceu. Falei, mano, vamos colar lá. É, assim, sinceramente é diferente, né, você em outras rádios. Mas você falar numa rádio realmente que é um programa de skate. Que aí você consegue falar de skate somente, né? Eu acredito, né? Graças a Deus. Irado. Então acho que é muito mais, sei lá, a gente tem muito mais pra falar, né? Do que falar outros assuntos que a galera vai... Enfim, mas vamos aí, vai. Conversa de skatista, né? Bom, só tenho aqui a agradecer, né, em nome do programa, em nome da Rádio Antena Zero, a sua presença, sei que a sua agenda é cabulosa. Primeiro que você já não mora no Brasil, né? Então fica mais escorrido ainda e com várias atividades, né? É, na verdade, eu voltei a morar nos Estados Unidos fazem três anos. Porém, eu venho pro Brasil quase todos os meses, até porque minhas coisas estão todas no Brasil. Escolinha de skate, loja virtual, a Dual Footwear, que é minha, tá aqui no Brasil. O acampamento, enfim. E também a confederação hoje, que eu sou diretor esportivo. Então a maioria das minhas coisas estão no Brasil. Por isso que eu venho quase todo mês pra cá. E quando eu venho, eu acabo ficando de 10 a 15 dias no máximo. Mas eu falo que são 10, 15 dias intensos, corridos. E às vezes a pessoa fala assim, ah, você tá no Brasil, vamos fazer isso. Falei, cara... Já foi, né? Já era, não dá mais. Você fala ali do avião, né? Então eu tenho que preparar tudo antes pra chegar aqui, um dia atrás do outro, que eu sei que é sempre muito corrido. E como a gente já tinha combinado antes, dia 18, eu já coloquei lá, dia 18, à noite... Disparou o iPhone ali no seu calendário. Já tá marcado, hein, já. Já tá marcado. O endereço já lá tudo em dia. Então foi bom, cara. Foi bom. Pô, legal. Que bom. Irado, hein? Pô, Miner, mas você falou agora um lance bem interessante, né, cara? Você passa 15 dias aqui, 15 dias lá. E você tá morando na Califórnia há quanto tempo? Eu morei na Califórnia de 2002 a 2009, né? Tá. E quando eu voltei pro Brasil em 2009 foi porque eu já sentia muita falta do lance brasileiro de ser amizade, família, tava muito longe de tudo isso aí, acabei voltando pro Brasil. Porém, não vendi nada que eu tinha lá. Aham. Mantei a casa lá, carro, enfim, todas as coisas que eu tinha lá, acabei ficando com tudo lá. E aí voltei agora depois de três anos atrás por questões de segurança pra família. Eu sofri um assalto na minha casa em Bragança Paulista com a minha esposa e meu filho dentro. E acabou que, meu, vamos pra lá, vamos ficar lá. Nada nos segura aqui, vamos ficar lá, é melhor. E, cara, não é fácil. Já se passaram três anos e eu tô, assim, eu tô começando a cansar de ir e voltar. Exatamente. Você tá indo e voltando. É, assim, eu vou colocar que praticamente todo mês você viaja, realmente vai e volta. Eu venho quase todo mês, mas quando eu venho eu fico de 10 a 15 dias. Mas tem vezes que, assim, essa viagem agora são 17 dias. Quando eu volto pra lá eu fico, não só nos Estados Unidos, mas eu fico fora do Brasil pelo menos um mês, um mês e meio agora. Porque também eu vou pro Japão, volto, aí depois eu venho pro Brasil em novembro. E essa parte de ficar no... Até colocando essa data, a sua primeira moradia na América, 2002 a 2009. É exatamente a data que você consolidou o hexacampeonato, né? Foram praticamente esses anos. Foi esse período, exatamente. Isso ajudou muito, quer dizer, tá ali diretamente na América, correndo os eventos, participando do circuito. Tendo mais rampas, né? Então, nos inícios dos anos 2000, foi quando eu tava naquela... Eu me formei na faculdade, em 2000, 2001, mais ou menos. E eu já tava há cinco anos, seis anos no circuito mundial, batendo sempre na trave. Primeiro entre os 15, depois no ano seguinte entre os 10, depois no ano seguinte entre os 5, aí me formei na faculdade. Já fazia mais grana andando de skate por causa de premiações, patrocinadores na época. Porém, no Brasil a gente não tinha tanto apoio ainda nessa época. Não tinha tantos eventos que fizessem com que a gente conseguisse manter o ritmo, enfim. E nessa época eu trabalhava com meu pai também na empresa dele faziam oito anos. Mas quando eu me formei na faculdade, eu falei, putz, agora eu fico na empresa, que eu tenho que me dedicar 100% a alguma coisa, né? Ou eu fico na empresa, ou, cara, vou continuar minha vida como esquista profissional, que era o que eu mais queria mesmo. Mas pra isso eu teria que sair do Brasil, porque as coisas aconteciam tudo fora do Brasil, né? Na verdade, acontecia coisa do Brasil, mas era organizado por alguém na Califórnia. Era WCS, era, enfim. Acontecia alguma coisa na Austrália, na Europa, no próprio Estados Unidos, tava tudo concentrado a organização na Califórnia. Então eu tinha que ir pra lá pra ficar no meio do bolo. As pessoas... Primeiro que a gente não era muito aceito até então, né? Então a gente teve que quebrar essa barreira. Ainda mais eu, não falava inglês fluente. Então eu tive que quebrar essa barreira. Pra quebrar essa barreira, eu tinha que estar no meio deles. E isso era de lei, né? Quer dizer, você tinha que estar mais próximo... Eu tinha que estar lá. Até pra ter essa, vamos dizer, essa validação. Porque senão, mesmo andando muito, talvez... Eu tinha que provar que, primeiro, tecnicamente eu tinha um skate legal, competitivo com eles. E eu tinha que ser aceito por eles também, de alguma forma. E naquela época a gente sofreu muito. A gente tinha uma barreira muito grande até os caras falaram. O período deles é os anos 70, né? É, então. Mas isso demorou até quase os anos 2000, né? Pra gente ser aceito, assim, 100%. Exatamente. A gente teve que provar que a gente era competitivo. Pra que eles... Pra que eles... Putz, meu. Não dá mais pra segurar os caras. Os caras estão aqui. Os caras estão no meio. Com o devido valor. Lógico. E os caras... Com o devido nível, né? Os caras estão no meio. Não tem como ser diferente. Mas pra isso teria que sair do Brasil, cara. Era meio que obrigatório o negócio. Essa parada, todo mundo vê agora como o Sandro tá falando, como foi depois. Eu peguei a fase do Clube dos 13, que foi antes pra ele poder ir. Uma coisa que eu quero perguntar pra ele é o seguinte. Quem não sabe, o Sandro, ele trampava na empresa do pai dele. Aí sobrava um tempo, entre acabar o trabalho e ele começar a faculdade, ele andava sozinho no Ralf. Que tem uma história até um dia... Esse era o Ralf do Galpão? Do Galpão. Galpão. Que aí teve a história de um dia que ele andava sozinho pra treinar antes de ir pra faculdade e tomou um capote. E ficou desmaiado embaixo, né? Uma coisa que não tinha ninguém, né? Na verdade, teve uma vez... É, eu tinha... Era isso aí. Eu entrava na empresa às oito da manhã. Tipo, eu bati a cartão. Era um funcionário na empresa. Não é que meu pai era o dono da empresa. Que eu tinha a regalia. Até porque quando eu comecei a trabalhar, foi por conta própria. Aí eu falei, pai, preciso trabalhar agora. Quando eu fiz 18 anos, eu preciso trabalhar. Preciso andar sozinho. E aí ele falou, beleza, você quer trabalhar? O que você quer fazer? Eu falei, eu não sei fazer porra nenhuma. Mas eu quero fazer. Mas eu quero trabalhar. Você tem empresa? Aí o que ele fez? Beleza, vai conhecer tudo que tem na empresa. Aí ele botou uma obra, que é uma empresa da prestadora Serviço pra Mineração. E aí ele botou eu pra conhecer a obra. Beleza, vai lá, encarregado tal, vai te receber na obra. Mas era assim, cara, tinha que sair daqui. A obra era em Cajamar. Eu tinha que sair de casa pra chegar no horário da obra, que a obra começa antes. A obra às sete e meia tá rodando. Eu saía de casa às quatro e meia da manhã. Caraca, já pegava no batom logo cedo. Eu saía às quatro e meia da manhã, chegava na obra às sete e meia, que era o horário que entrava os funcionários mesmo. E saía da obra na hora que os funcionários, que era cinco horas, que era o horário diferenciado do escritório. Saiu um pouquinho antes, cinco horas, o pessoal batia cartão, eu batia meu cartão e vazava a passada de volta. O pessoal sabia que você era filho do dono? Não. Sabia. Em geral, sabia. Sabia, mas eu tava ali aprendendo um todo da obra primeiro. Meu, vai pro campo, vai aprender lá o campo. Beleza, fiquei um tempo lá com o campo. Aí ele, quando o encarregado falou, viu? Sou Afonso, o Sandro já tá legal aqui, cara. Já tá, já tá conhecendo tudo, já tá legal. Pô, já tá conhecendo bastante. Já pode ser registrado. Aí meu pai falou, beleza, agora vem pra dentro do escritório. O escritório era em São Bernardo. Aí o que eu fiz? Só que, meu, vai pro Moncharifado, moleque. Aí eu fui pro Moncharifado. Passei um tempo no Moncharifado, conheci tudo, blá, blá, blá. Aí o cara do Moncharifado falou, encarregado do Moncharifado, o Sandro tá legal. Irado. Vai pra compras agora. Aí, mesmo processo. O cara do compras, a hora que o cara do compras achou que eu já tava legal na compras, aí começou a largar as coisas pra eu fazer as compras na empresa inteira. Falei, porra, tá legal. Aí eu fui pro manutenção dentro da empresa. Tá legal? Vai pro próximo. Aí eu fui pro Contas a Pagar. Contas a Pagar eu fiquei com a menina, a menina ficou grávida, aí me fodi lá, né? Porque ela ficou grávida, se era pra eu ficar seis meses, eu fiquei um ano e meio. Porque a menina saiu de licença, blá, blá, blá. Aí eu fiquei um ano e meio no Contas a Pagar. Falei, nossa, não vai dar mais Contas a Pagar. E na época, meu, na época era tudo da titrografia, né? Então tinha que... Cheque tudo da titrografado lá. Não tinha nem computador direito naquela época, né? Não tinha computador, cara. Era tudo mapa da titrografado, de Contas a Pagar, tudo. E eu fazia tudo. Aquela máquina elétrica, né? Não era nem elétrica. Não era elétrica, né? Aquela da porrada mesmo, né? É a porrada tradicional. Aí do Contas a Pagar eu fui pro Contabilidade. De Contabilidade eu fui pro Departamento Pessoal. Aí Departamento Pessoal eu fui pro encarregado do escritório, que era o chefe do escritório. Aí eu subi a escada. Aí eu subi a escada, que daí eu já fui pro Departamento, que eu comecei a tomar conta sozinho. Subi a escada é legal, hein? É, aí eu subi a escada. Aí já era um nível mais alto, vamos dizer assim, né? E isso já tinha o Ralf? Cara, não lembro se já tinha o Ralf, acho que não tinha o Ralf. Aí eu subi a escada, que aí eu criei um departamento que eu cuidava. Aí eu e mais um cara, que era um departamento de licitações pra alugar veículos e empilhadeiras. Grato. Aí a gente tendia a Petrobras, só que eu também. Eu que ia pras licitações. Eu estudava todo dia de tal de licitação, que saia no Diário Oficial. Marcava lá as licitações que ia ter. Eu, a gente fazia tudo, preparava toda a documentação. Eu me vestia em um amendoim, pegava aí uma pastinha que eu tenho até hoje, só que não sei o segredo, ela não abre, tá lá no sítio hoje. Tá lá 007, né? 007. Sem o segredo. Eu não sei o segredo, cara. Ela tá travada, eu não sei nem o que tem dentro, mas ela tá guardada lá no sítio. Cadê você vai ter que chamar um perito aí pra fazer a gambiarra e abrir ela? Eu tenho ela até hoje, eu olho pra ela e dou risada. Mineiro, algo me diz que você, em breve, se parar de andar de skate, que a gente não é isso que a gente deseja, você já tem um belo do futuro. Na empresa do seu pai, né? Todos os instantes você passou, mas você vai responder isso daqui a pouco, porque o bloco tá acabando. Mas já? Pô, olha. Não, calma que você tem que chegar ainda no Ralph e o tombo do Ralph. É, peraí, é uma playlist. É verdade, cara, eu já tô esquecido. Agora você vai colocar a primeira música que você trouxe na playlist, que você vai anunciar pros ouvintes. Essa playlist, mano. Então, só pra entender, todas as músicas que eu listei no meu playlist é de uma fase de fase da minha vida como skatista, tá ligado? Pode contar a música. E a primeira... Conta agora a primeira? Já fala a primeira. Meu primeiro campeonato de skate que eu corri na minha vida em Santo André, eu tinha 11 anos de idade e tocava Suicidal, era a música que tava na minha cabeça, cara, que eu lembro até hoje. Quando eu escuto essa música do Suicidal, eu lembro do campeonato, cara. O Ralph da Força. Não, era no campeonato Street. Ah, era de Street, já era ele do Ralph? Campeonato Street. Quem ganhou foi o Cláudio Seco e eu fiquei em oitavo, meu primeiro campeonato. O único skatista correndo de equipamento completo é o campeonato Street. Mineiro Streeteiro. Dando bônus de front. Bônus de front e slide. Ó, então o bônus já tava, mano, inserido. A galera tá ganhando o campeonato hoje com bônus, ó. Mineiro Streeteiro dando bônus. É isso aí, galera. Estamos de volta aqui no programa Let's Go Skate Radio. 45. 45. Presença ilustre aqui de Santo Dias. Não, já volta a milhão da história aqui, mano. Já tô curioso aqui que falam na metade, velho. O Geninho fez aquela bela pergunta no final do último bloco. O bloco acabou. Pois é, então, não. Eu vou voltando ali, ó, que eu trabalhava ali. E aí você falou, pô, na verdade eu tinha uma hora e meia entre o trampo. Aí quando eu fui pro escritório, na verdade eu bati o cartão, meu horário era das oito horas às 5h43, 5h47, uma coisa assim. Eu sei que era numa hora quebrada. E eu entrava na faculdade 7h e meia. Então era assim, eu tinha só esse tempo durante a semana pra andar de skate, cara. Então era a hora que eu andava, mesmo. Muitas vezes eu andava de skate sozinho. Porque a galera não chegava a tempo. É, a gente não conseguia chegar. A hora que eu tava correndo pra faculdade, a galera tava chegando pra andar. Eu falei, pô, essa hora, cara. Eu tô indo embora, meu. Eu já faltaria, mano. Tá vendo como que... Mãe, é doutrina, velho. Só que aí teve um dia, teve um dia que eu tava andando sozinho numa dessas vezes, que eu tava tentando uma manobra, tava tentando um twist de um 540 Véria. E aí eu caí sozinho, torci o joelho. Eu falei, meu, fodeu, e agora? Ninguém na empresa. Ninguém, não tinha ninguém na empresa. Tava sozinho na rampa, tava andando sozinho. E aí eu falei, meu, na hora que a gente cai e se machuca, a gente sabe que se machucou. Antes de esfriar o corpo, eu fui lá, apaguei tudo. Sai correndo, cara. Eu sei que se eu ficasse ali, o corpo ia esfriar e ia dar merda. Eu não ia conseguir nem dirigir até em casa, velho. E aí eu vazei. Depois disso, eu nunca mais andei sozinho. Pô, Sandro, irado, porque... Aí eu fazia de tudo pros caras chegarem na hora do meu rolê. Pô, Chico, mas cedo aí, mano. Querendo ou não, o seu Ralf manteve essa chama acesa do vertical. Na verdade, não era meu, né? A gente tinha 13 sócios ali. Era de uma galera o Ralf. Mas o local contou muito, né? Tinha que ter algum lugar pra colocar esse Ralf. Se não tivesse o galpão, provavelmente não teria rampa. Mas também se não tivesse os 13, não teria o Ralf também. Também teria o Ralf. Então vamos dizer que todos têm o seu devido valor nessa história. Vou te falar, foi suado, viu, Bolota? Porque eu lembro quando a gente veio a história do Ralf pra gente fazer, cara. Na época, o Ralf custou 7 mil e poucos reais. Os valores atuais, não, da época? Da época. Assim, porque como ia ser um Ralf permanente, que a gente ia fazer pra deixar ali, a gente não comprou a madeira da melhor qualidade pra fazer a estrutura de baixo. Porque é um Ralf que ia ficar parado. Não ia desmontar nunca mais. Era fixo, desmonta. Então a gente comprou madeira de segunda qualidade pra fazer a estrutura dele. E o acabamento, que era o MDF na época, né? Que aí tinha que ser uma coisa bacana, porque a gente ia andar. Mas eu lembro que custou, acho que 7 mil e 500 reais. E a gente dividiu em 13 amigos, que a gente fez uma lista lá. Uma galera, inclusive o Geninho, era um dos sócios do Ralf. Cara, eu nem falava. E aí a gente dividiu esse pagamento em várias vezes. Tipo, tinha uma parcelinha muito pequenininha pra gente conseguir pagar o Ralf, cara. Então eu falo, o Ralf não era meu. O Ralf era de 13 caras. Empenho de todos. Porque se não fosse esses 13 caras nessa época que não tinham onde andar, a gente talvez não teria um nível de vertical como a gente teve uma geração boa de vertical no Brasil, né? E também tinham os convidados, né? Isso não queria dizer que só os 13 andavam, né? Não, não, sempre, sempre. Sempre, 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 teve convidado a vontade pra lá. Era aberto, era aberto pra todo mundo andar. Os 13 caras foram que fizeram a vaquinha pra montar o Ralf, mas o Ralf, todo mundo andava no Ralf. Quem eram os 13, hein? Vamos lá. Vamos lá. Eu, Geninho, Juquinha, Osmar Fossa, Jorge Rotatori. Osmar Fossa Freestyle, pô. É, mas ele ajudou, cara, ele ajudou. Porque na época ele me patrocinava pela Crânio. Verdade. Jorge Rotatori, Dominó, Paulinho, Red Boy, Cristiano Matheus. Cuca, 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 Sérgio Negão, Lécio Neguinho. Vai, cara. Lécio Neguinho. Basinho, Anderson Basinho. Falta um. Caraca, hein, cara? Tchuliba. Tchuliba, Tchuliba. Caraca, hein, mó galera, hein? Pô, eram algumas gerações ali. Não, mas é legal lembrar, porque todos de parabéns, né, cara? Porra, velho. É o que você falou, é o ponto de esforço manter isso, é o custo. E mesmo o cara que não andava no Ralf, como Osmar Fossa, que não andava de verte, Juquinha, que também não estava andando. Fazia um freestyle no flat, né, de vez em quando. Ele ajudou, cara. Ele viu a necessidade da parada, ajudou. E aquele negócio que eu falei, não era fechado. Todo mundo andava, cara. E a gente do Brasil inteiro anda no Ralf. E uma coisa legal de você falar, Sandro, era o apoio, sempre foi o apoio do seu pai, né, velho? Ele chegava lá nas sessões. Eu lembro disso até hoje, cara. Porque assim, você imagina, você tem uma empresa. Beleza, seu filho evoluiu lá dentro, beleza, trabalha lá. Mas daí ele trouxe uma rampa. Aí traz um monte de cara, porque eu saía de São Paulo, mano. Quando eu ainda estava aí também, a gente saía cinco horas daqui pra chegar lá às seis horas, podia andar. Irado. Então, eu imagino o seu pai, cara. Meu pai pirava, né? Meu pai tinha as visitas lá que ficava até tarde, aí a gente já estava andando. Meu pai descia com as visitas lá. Ó, vou lá ver meu filho andar de skate lá, os amigos dele tá tudo aí. Que legal, velho. Mas o seu pai sempre incentivou, né? Muito animal, velho. Sempre incentivou. Eu lembro ele nos eventos de premiação, ele sempre estava presente. Legal pra caramba. Assim, ele não ia muito. Depois da minha profissionalização, quem mais ia era a minha mãe. Mas quando eu mudei pra fora do Brasil, minha mãe acompanhava mais do que meu pai. Mas assim, meu primeiro campeonato, meu pai foi. Ele que filmou, eu tenho até hoje a gravação do meu primeiro campeonato. E meu pai que filmou, inclusive ele até narra. Aí, tá aí o Mineirinho. Aí o locutor falou assim, o skate está mais novo da competição, usando equipamento completo. Aí meu pai repete. Então, Mineirinho, o skate está mais novo da competição. Único usando equipamento completo. Foi pro Vida Sobre Rodas, essa imagem? Tem no Vida Sobre Rodas. Mas eu não sei se tem meu pai falando. Mas tem a imagem dele. Mas eu assisti semana passada. Eu fui lá assistir porque eu precisava da imagem pra alguma coisa. Aí eu fui lá pegar a imagem. Aí o meu pai, eu lembro dele narrando lá. Aí tá, eu escrevi Sandro Dias, o Mineirinho. Que legal. Que detalhe, né? Que detalhe, né? Ele sempre apoiou. Na verdade, ele sempre apoiou. Na verdade, ele sempre apoiou. Porque eu também sempre fiz o meu papel de filho e sabia minhas obrigações sem mesmo ele pedir pra fazer, entendeu? Ele e minha mãe. Ou seja, eu estudei. Fiz faculdade. Fiz tudo o que o pai quer que o filho faça. Sempre fui moleque de rua, mas eu sempre fui responsável com as coisas que minha família queria que eu fizesse. Pai e mãe. Estudei, nunca parei a estudar. Me formei na faculdade, enfim. E por isso que eles sempre me apoiavam pra fazer o que eu queria. Eu fui competir de bicicross antes de bike. Antes do skate eu andava de bicicross. Tenho uma medalha de bicicross até hoje, Caloy Cross. Opa, isso aí foi antes do skate? Antes do skate, cara. Você começou a andar de skate com 11 anos? Eu comecei com 11 anos, 10, 11 anos. Mas com 8, 9 eu andava de bike. Eu andava no Ralph de bike. Rock style. E anda até hoje. A mulher tem uma história parecida, isso é bem louco, né? E aí eu sempre fui moleque de rua, andava de carrinho de rolemã, empinava pipa. Mas eu chegava em casa e eu fazia meu dever de casa ali, que era a obrigação dos filhos. A única coisa que o filho pequeno tem é ir na escola e fazer atividade e passar de ano. Aí eu fazia. O meu papel como filho eu fazia. E por isso eles me apoiavam e deixavam fazer o que eu queria. E reza a lenda que o seu primeiro skate com 11 anos de idade, você ganhou de Natal, da sua mãe. Foi isso? Eu ganhei deles, né? Ganhou deles, do seu pai e da sua mãe. É, dos meus pais, né? Na verdade era um... Então já era um incentivo de alguma maneira ali, né? Então, mas é que negócio, eu era moleque de rua. Na época eu ganhei meu skate. O skate era uma moda que tinha no Brasil, que toda criança acabava ganhando skate, assim como teve um monte de moda que se passou. Recentemente teve moda de spinner no dedo, enfim. O skate na época que eu ganhei era uma moda. Foi em 1985, né? É. Em 1985 o skate já tava começando a bombar. Toda criança, nem todo mundo conhecia skate, mas os moleques mais antenados, assim, mais cool, sabia que era skate e queria um skate. Irado. E aí eu acabei ganhando o skate de Natal. E foi deles, foi dos meus pais. Logo roubaram o meu skate, depois de dois meses, três meses roubaram esse meu skate. E aí? Aí eu tinha uma mini moto, isso aí acho que eu nunca contei. Eu tinha uma mini moto. Por favor, aquele lá de meu skate no Rio, porra. Eu tinha uma mini moto, a gasolina, uma papinha, que eu tinha ganhado quando eu era criança também. E eu vendi a moto e comprei um, vendi a motinha e comprei um skate sims. Aí era legal, simsinho, com rolamento, rolamento japonês. Olha as histórias que a gente solta, né? É só. Você já deve ter dado umas 15 entrevistas, mas essas histórias... Esse aí eu nunca falei, isso eu nunca contou, hein? Irado. Caralho, que louco, velho. Eu vendi a motinha e comprei um sims, porque tinham roubado o meu skate H-Prol médio. O sims importado ou sims? Era o H-Prol pequeno, médio e grande. O meu era o médio quando eu ganhei. E era um sims nacional ou importado? Era o nacional. Ah, o nacional. Aí, tá vendo? Aí, meu segundo shape foi um Fred da H-Prol. Fred da H-Prol. Que já eu montei nos eixos sims, rodinhas sims bonitona ali, rolamento gringo. É isso aí, galera. Estamos de volta aqui no programa Let's Go Skate Radio. 45. 45. O que? Sandro Dias. Mineiro aqui na área. Rei do 540. Mineiro. Na boa. Currículo aqui é gigante, né? A gente começou o programa. Mano, estamos no segundo skate que você montou. Caralho, mano. São os três programas pra contar a minha história. Não, não. Fudeu. Não, tem jeito. Vai ter que ter outro programa. Tem que ter parte 2, parte 3. Isso é louco. E agora, então, vamos lá. A gente já pula. Assim, depois a gente vai dando umas idas e vindas, né? A gente tava falando aqui em off que o skate, ele é bem engraçado, né? Talvez você já tenha percebido isso e até conversa no meio de skate e rola. O skate tem uma sina dos 10 anos, né? De 10 em 10, ele se transforma. 79 foi a primeira ida de uma delegação pra Oshanside, como ele tava falando aqui. 79. Em 89, você participou de uma puta delegação que o Eda saiu de lá com o quarto lugar e você tinha... Tinha 13 anos, 14 anos. Você era amador e correu a Alemanha. Eu era amador e correu a Alemanha como profissional. Depois a gente vai vindo de 10 em 10 e agora estamos em 2019. Estamos falando 30 anos depois. Pré-olímpico. Esse dia que você tava lá na Alemanha, no Mundial da Alemanha, e a gente já tá falando que é pré-olímpico. Como que você vê isso tudo que você participou? Tirando em 79, que nem eu participei também, tava começando a andar, como você vê esses 10 em 10 e o atual momento do skate, 30 anos depois, do dia que você correu com 13 anos na Alemanha, Monster Master Jeep. Ah, é muito louco de pensar assim, né? Até a hora que vocês estavam dando a notícia aí do... Não sei o que, vale ponto pra os Olimpíadas. Eu comecei a pensar, cara. Pô, você é diretor esportivo da CBS, cara. Sim, mas assim, se você começar a imaginar, é uma viagem muito doida, né, cara? Porque, assim, é que veio o comercial depois, logo, logo que vocês falaram a notícia. Mas eu ia falar assim, cara, que loucura, né, cara? A gente tá falando de 85 lá, 86, quando eu comprei meu segundo skate, comprei meu segundo skate, e hoje a gente tá falando de Olimpíadas, com o skate olímpico. Na época, lá atrás, a gente não pensava... Na verdade, a gente nunca começou a andar de skate com nenhuma pretensão, nem de ser profissional. A gente começou a andar de skate, a minha geração, por exemplo, porque a gente não tinha... Tinha influência. Nossa influência era muito além do que a gente imaginava de onde a gente pudesse chegar, que eram os gringos, que era Tony Hawk, que era Cabaleiro, que era Rossoy. Era outro nível, né? Era outro nível. Eram os caras lunáticos, americanos, longe da gente palpar eles. Longe, né? Trocar ideia com os caras, pelo menos dar um olhar de cara a cara. E detalhe, você ainda sofreu na Pera 89 aquela discriminação que teve, né? Pois é. Porque você poderia até dar uma brifada aí rapidinho de um pouco discriminando, né? Horários de treino, isso 89. E aí a gente sofria preconceito, skate proibido em São Paulo, um monte de coisa que a gente sofria. Ou seja, a gente não tinha porra nenhuma, nem pretensão nenhuma de ser nada como skatista. A gente andava de skate realmente porque a gente gostava. E gosta até hoje, né? E aí a gente tá em 2019 falando em Olimpíadas, cara. Falando com o skate olímpico, uma nova era do skate. Que eu sempre defendi que poderia ser uma coisa legal pro skate, sempre. Desde quando começou a história em meados de 2003, 2004, eu fiz parte da primeira formação, primeiro border de pessoas de skate pras Olimpíadas. Na época, em 2003, 2004, todo mundo apedrejava, gente. Eu falava de Olimpíadas pros caras, os caras estão loucos, não sei o quê. Mas a nossa ideia era assim, o skate tem que ser, tem que ser, o skate nas Olimpíadas tem que ser skatista tomando conta. Sacramenta o skate como esporte também, né? Sempre foi essa a ideia, o skate ser tomado conta por skatistas aonde for. Então, mas quem tá por trás é skatista, perfeito. Aonde for, sempre foi essa ideia. Mesmo com essa ideia há 15 anos atrás, a gente tomava pedrada pra cacete. Mas enfim, mas hoje estamos aí nessa nova era, bacana, skatista tomando conta do skate. É lógico que tem alguns roller lá pra Europa que teve que fazer uma associação com os rollers pra que as coisas realmente acontecessem. Eu ainda olho meio torto pra isso. Mas enfim, a gente tá lá, a gente tá à frente de toda a situação no Brasil. Pelo menos no Brasil, a gente tá à frente de toda a situação, tomando conta pra que o negócio não desvie. Se começar a desviar, eu saio fora. Então, já puxando esse gancho, que é legal isso que ele falou da questão dos rollers e tal. Qual foi a importância daquela mudança que eu tava participando também? É, só pra frisar, assim, não é nada contra roller, pelo amor de Deus. Mas eu acho que a gente tem capacidade suficiente pra gente cuidar do nosso esporte. Aonde for que ele possa chegar. Nada contra. Eu ia polemizar aqui que nos anos 80 a gente era contra roller, sim. Mas aí não é questão de roller, né? A associação não é roller em si, né? Tem aquela questão do patins artístico. É um outro tipo de ideologia. E a gente teve um problema recente com essa parada aqui no Brasil. A gente teve um problema recente com o negócio no Brasil. Quando o skate foi divulgado que seria um esporte que estaria nas próximas Olimpíadas de Tóquio, que foi anunciado nas Olimpíadas do Rio de Janeiro, veio essa outra confederação e mudou o estatuto. E falando que eles tomavam conta do skate, enfim. Na verdade, pela lei, tomavam, né? Por um momento, eles tomaram conta do skate por alguns meses. Até a gente se unir, que eu acredito que foi a melhor coisa que possa ter acontecido com o skate. Esses caras ter realmente tomado conta pro momento, porque o skate se uniu de novo. Mas fala pra mim qual a importância sua e do Bob. Porque assim, por exemplo, não tô dizendo que os outros não são importantes, são super importantes, lógico que todo mundo participa. Mas a voz de vocês chega muito mais longe do que o outro. A gente precisou fazer isso. A gente precisou fazer isso. A gente, quando tudo isso aconteceu, que teve a maior, que eu acredito que dos últimos 15 anos, 20 anos do skate, foi a maior união, reunião do skate novamente. Por um objetivo, né? Que o skate tava muito disperso, tava uma coisa... Vou ser sincero, por mais que eu amo skate, por mais que eu sempre amei o skate, que eu ando skate por amor e não por dinheiro, por nada, porque hoje é a minha vida, o skate sempre foi há muitos anos da minha vida. O skate chegou a uma época que a parte competir tava muito chato, cara. Ninguém era mais unido, todo mundo... Era muito interesse envolvido. Tá. Era muito dinheiro rolando e a galera fazendo as paradas só por dinheiro mesmo, esqueceu daquele amor, daquela... Do que a gente sempre andou pro skate. O real motivo, né? Por mais que a gente competisse, tomou como objetivo da nossa vida viver do esporte, que pra isso a gente precisava fazer alguma coisa, no meu caso eu precisei competir pra ganhar dinheiro, pra sustentar a minha família, e eu... Essa foi uma opção da minha vida. Não é porque... Não andei de skate só por dinheiro. Eu ando skate porque eu amo skate. Eu trabalho pelo skate porque eu amo o skate, e a coisa que me faz melhor na minha vida é andar de skate. Se eu tô em cima de skate, eu tô feliz. Não importa onde for. E por um tempo isso... Se perdeu, né? Isso se perdeu, cara. Você consegue colocar uma data desse período aí que ficou bem desunido, assim? Cara, eu acho que quando começou... Começou a rolar bastante dinheiro no Brasil, com X Games, blá, 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 que teve interesses diversos pelo skate, enfim. Por todos os setores de skate, seja eventos, seja companhias, seja patrocínios, enfim. O skate, ele desuniu, cara. Desuniu muita gente, por um tempo ficou chato pra cacete. Mas aí... Então, por isso que eu falo, essa questão dessa confederação de patins ver e tomar conta por um momento foi ótimo, cara. Porque daí acendeu, né? Acendeu lá. Porque eu vi todo mundo se unindo de novo, cara. Somos todos CBSK e vamos brigar por isso. E aí vem a questão de que a gente tinha que fazer alguma coisa pra realmente a gente tomar o skate de volta. Pra gente... Pro que o skate... Não que a nossa CBSK era ruim de jeito nenhum, cara. CBSK não tinha apoio nenhum, cara. CBSK era trabalho voluntário, assim como é até hoje. A diretoria é trabalho voluntário, pra quem não sabe. Ninguém... A diretoria da CBSK até hoje não ganha dinheiro nenhum com nada. Eu trabalho na CBSK, eu presto serviço voluntário pra CBSK como diretor esportivo. Um tiro, um puto sai de dentro e não tenho intenção de tirar, cara. Porque eu tô fazendo por uma coisa que eu amo. E que eu acredito que vai dar certo. O dia que a gente deixar outras mãos que não são skatistas tocar no nosso esporte e tomar frente, acredito que não vai ter mais a essência que a gente sempre teve no skate. A gente que fica aqui mais distante da América, que sempre foi o epicentro do skate, nessa parte olímpica, a gente percebe que a organização no Brasil, ela é, assim, vou colocar até infinitamente pra expressar... Não, tá muito na frente, tá muito na frente. Ela parece que é muito mais organizada, muito mais voltada pro skate do que na América, que parece que é uma coisa meio distante entre eles mesmo, né? Não tem essa organização, né? Vou te falar, tá aí o ponto, cara. Porque aqui a gente se uniu tanto no Brasil pra uma questão que a gente não queria... Skatista é um... Eu sou skatista. Skatista é chato pra cacete, cara. Skatista é raça ruim. Não é que ele é chato. No sentido. Não é que ele é chato. A gente defende o que a gente ama, o que a gente acredita. A gente defende o skate. E pra gente defender o skate, a gente se uniu tanto que aí a gente precisou mudar a nossa diretoria da confederação, que antigamente era o Marcelo, era o Ed, que sempre trabalharam com amor também, com o mesmo amor. Mas não conseguiam ser escutados. Só que eles não tinham politicamente uma voz que chegasse até um governador, que chegasse até uma Globo, que é Globo, viu? Eu sou o presidente da confederação e eu precisava falar do que tá acontecendo. Eles não tinham força política pra fazer isso. Não que eles eram ruins, mas que eles... Pelo contrário, né? Eles são bons pra cacete, continuam na confederação até hoje, fazendo, de alguma forma, trabalhando com a gente. Mas eles não tinham força política. Por isso que veio essa nova diretoria. O Bob se prontificou a ser com o presidente. Antes dele fazer qualquer coisa, ele ligou pra todo mundo, comunicando, cara, tô afim de fazer isso. Tá afim de fazer também? A mesma coisa que eu tô afim? Não tá? Puta, eu vou fazer. E o dia que ele me ligou, eu fiquei surpreso. Falei, porra, parabéns, cara. Puta iniciativa. Um convite oficial pra você ser... Primeiro ele veio me informar se eu gostaria de fazer. Se eu gostaria de ser presidente da confederação. Falei, pelo amor de Deus, cara. Odeio política. Não quero me envolver. Ai, puta, mas é que eu tô pensando em fazer isso, isso e isso. A sua primeira reação foi realmente não desenvolver... Não, porque eu nunca gostei de me envolver com isso. Porque eu achava, assim, eu nunca fui político. Porque eu sempre fui muito democrático. Eu sempre gosto de fazer as coisas pra que todo mundo se beneficie. O Brasil sempre foi competidor, então você acaba vendo o outro lado da mesa. Mas é competidor democrático. Eu gosto que as coisas funcionem pra todos. Não pra uma certa... Não, e com os eventos também. Com os eventos, porra. Não pra uma certa tribo de pessoas, entendeu? Eu sempre defendi o todo. Não, não... Não... Eu sempre defendi o coletivo, vai. Não precisa falar o resto. Tá. E aí, quando o Bob veio com isso, eu falei, cara, puta, eu... Puta, Bob, cara, legal, puta iniciativa. Se você for nessa mesa e se você precisar do meu apoio, eu tô com você. Irado. Eu falei pra ele, pô, é mesmo? Puta, cara, legal que você tá falando isso pra mim, não sei o quê. Pô, legal, vou fazer isso. Vai ser assim, 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 sabe? Porque senão a gente vai... A gente não vai conseguir trazer de volta. Falei, cara, o que você precisar de mim, conta comigo. Beleza. Desligou o telefone e tal. Passou alguns dias e ele me ligou de novo. Pô, então, vai rolar mesmo. A gente vai fazer toda essa mudança na CBSK. E, pô, você não quer ser diretor esportivo? Eu falei, puta que pariu. Agora ou nunca, né? Eu falei, Bob, cara, eu falei que ia te dar todo o apoio. Eu vou te dar todo o apoio, cara. Eu nem sei o que o diretor esportivo faz, cara. Eu não sei o que o cara faz. Porém, eu vou me informar o que o cara faz. A princípio, eu aceito o seu convite, mesmo não sabendo o que o diretor esportivo faz. Não sabia. Mas eu aceito o convite porque eu falei que ia estar do seu lado, cara. Vamos fazer isso acontecer. E aí, a gente conseguiu mudar a diretoria. Chegamos, chamamos o Jorge Cujo, o Roberto Maçaneiro e outras pessoas também. O Ed se manteve, né? O Ed se manteve na confederação, que é essencial o Ed lá dentro. E assim, foi tudo. Não foi nada pisando na cabeça de ninguém. Foi tudo conversado, todo mundo de acordo com tudo. A antiga diretoria com a nova diretoria e com as pessoas que também estavam... Ficou disposto. Alguém quer ser presidente? Não, ninguém quer. Pô, então eu vou ser. A gente vai mudar e a gente vai fazer isso acontecer. E a gente conseguiu força política pra gente trazer de volta. Mesmo com prazo curto. Eu lembro que isso aí deve ter acontecido em setembro. A gente tinha um prazo até novembro pra mudar toda a documentação, pra pegar a carta, não sei, não sei, senão a gente não ia conseguir. E você participou de tudo, desde o começo. De toda essa mudança, acompanhou todo esse trânsito. Cara, a gente tem mais dez dias pra conseguir uma carta, pra conseguir não sei o quê, pra mandar pro COBE, blá, 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 blá. E tudo mundo novo, né? Tudo novidade, né? Novidade. Cara, eu vou falar real. Eu, como skatista, eu sei que você vai chamar a playlist aqui agora, mas eu como skatista... A playlist tá chegando. Bem rápido. Eu, como skatista, eu vi a matéria do cara, do presidente da associação do roller, de roller, quando ele virou e falou assim, isso é irreversível, não volta. É, eu lembro. Aquilo me deu... A hora que vocês ganharam, a hora que a gente ganhou, a hora que eu participei do Somos Todo do CBSK, eu me senti um vitorioso naquele momento. Falei, ah, é? Ah, é agora que ele vai pra ser. Skate é nosso, brother. Quem anda? Não, porque aí virou questão de honra, cara. Virou questão de honra porque é um cara que nunca fez nada pro skate. É brigar pela calça novamente, né? E aí você escuta um cara desse falar assim, não, porque o meu sonho era ver um esporte da nossa confederação olímpico. Da nossa confederação. Nossa, velho, a gente tá há 20 anos sofrendo, cara, fazendo um trabalho voluntário por amor pra parada, pra vir um cara agora e tesourar a janelinha. E aí foi questão de honra, cara, e a gente conseguiu. Graças a Deus a gente conseguiu. Mineiro, parabéns. É isso aí, galera, estamos de volta aqui no programa Let's Go Skate Radio. 45. 45. Sandro Dias, Mineirinho. Pô, 45 já, cara, não dá nem pra acreditar, né, meu? Quanto tempo já? Ah, já tá com um ano, já tá na reta final do programa 50. Muitas novidades aí pela frente. Style. E lógico, obrigado pela sua participação novamente. Skate puro, né, Dias? Pô, né? Irado. Esse a gente pode falar que é o legítimo de skatista pra skatista, né? Puta, que animal. É, Mineiro, porra, aqui não dá pra gente deixar passar alguns eventos marcantes, né, cara? É, 900. Você mandou um 900 no X? Na moral, na moral, na moral, o primeiro 900 eu sei que você vai chamar o X Games, mas o primeiro 900 foi no Rio e eu tava na plataforma. Pô, foi foda. Aqui não, aquilo foi tipo... Sol rachando do Rio de Janeiro, lotado, 900. Não, eu vou dar um detalhe, tinha um cara, eu não lembro o nome do maluco, era um negão gigante, velho, que era tipo o diretor, sabe o que ele fazia da ESPN? E ele queria acabar... O gringo, o gringo. O gringo, exatamente. O gringo. Acabou o campeonato, mas o Santos tava quase acertando e o cara subindo na plataforma pra parar o bagulho. E o Mineiro subia, mano, pela parede, velho. Pô, Sandro, fala disso. Não, não, foi louco, cara. Mas o evento cabuloso, né? Virou posto e realmente foi o... Cara, colocando de novo o seu currículo, 540 de tudo quanto é jeito, porque o seu rei... Pô, 540 de tudo quanto é jeito. É foda, né? Não, 540 de tudo quanto é jeito. Isso é engraçado. Cara, mas são pra poucos isso. Pra muito poucos, velho. Tá no clube. É a elite do clube. 900, então, é outra elite mais ainda. Não, para, pelo amor de Deus. Conta aí pra galera que esse campeonato foi realmente animal. A parada do 900 é muito doida, cara. E o 900 ali, cara, cabuloso, né? Porque em 1999 eu tava... Foi o meu primeiro X Games, no 99. E o 8, foi quando o Tony Hawk acertou o 900, né? Pela primeira vez. Depois de muitas tentativas, por sinal, né? Eles já vinham tentando, sei lá, parecia ele, Danny Way, Itaspapas, os moleques vinham tentando há muitos anos. E em 1999 foi quando o Tony Hawk acertou pela primeira vez, o primeiro cara, enfim. E eu tava lá assistindo. Inclusive, meu primeiro X Games, fiz final, porém, na hora da final eu machuquei bem, assim, aquecimento da final, estendi um músculo da costela, não consegui andar, fiquei sentado. Depois da final, fui lá o Tony Hawk, no best streak, acertou o 900. E aí, beleza, passou-se os anos. Em 2003, eu fui pro Woodward, no acampamento lá de skate, de esportes radicais lá nos Estados Unidos. E lá tinha a piscina de espuma e tal. Inclusive, acho que o Bob tava junto comigo, não sei o quê. Ah, vamos rodar os 900 aí pra espuma. Cara, juro, o primeiro 900 que eu rodei pra espuma, parecia que eu já rodava há anos. É mesmo? Já rodou perfeito. Perfeito, segurei no skate, rodei direitinho e caí na espuma. Falei, ô, louco, olhei pra cara do... Acho que o Bob tava junto, olhei pra cara do Bob e falei, pô, você viu isso, velho? Rodei direitinho. Caraca, é normal. E aí, comecei a rodar, 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 até perder o medo de jogar pra pista, pra rodar na pista, meu, porque é foda-se. O Woodward 900, pra você acostumar com o giro dele, que é um giro a mais do que o 540, se você parar no meio, você cai de costas. Ou você cai de costas ou você, sei lá, você não pode parar no meio. Se começar a rodar, você tem que ir até o fim. E até você perder a transição de sair da espuma pra ir pro Ralf, demorou um pouquinho, mas na hora que eu comecei a tentar no Ralf, mas sempre foi muito certo. Desde a hora que eu fui pro Ralf, eu já rodava ele inteirinho e só faltava mesmo voltar a manobra. Só que esse tempo da primeira tentativa até o X Games, o Latin X Games, no Praia do Lene, Copacabana, solzão rachando, dia das mães, em maio, dia das minhas, minha mãe tava lá, minha mãe e meu pai. Cara, foram seis meses esse processo todo de tentando e, enfim. Aí eu comecei pros campeonatos, antes disso, ia pros campeonatos pra aproveitar a pressão do campeonato, eu nem pensava mais em competir, eu ia lá pra acertar 900, em todo lugar que eu ia. Fazia o circuito mundial, mas eu ia lá, meu, é hoje, hoje eu vou lá, vou aproveitar a hora da minha volta, vou andar e chamar. Vou rodar. Puta, eu não acertava, rodava direitinho, pum. Chegou um final de semana antes do campeonato do Rio, teve um campeonato no Canadá, que era um Slam City Jam. Meu, no Slam City Jam, eu coloquei-o na parede, desci um pouquinho e caí. Falei, nossa, cara, naquele momento. Você tinha chegado mais perto de... Mais perto de todos, nunca tinha acertado. Frustração total de novo. Fui pro Brasil, eu falei, meu, quer saber? No Brasil, eu não quero nem saber dessa porra desses 900, cara. Eu preciso focar no campeonato, porque, pô, eu era no Brasil. É mesmo, tava assim, virou, tinha virado uma... Tinha, era, velho, parada... Começou a ser frustrante na minha cabeça, parada. Caraca, pesado. Eu queria tanto negócio e não conseguia, que só faltava mesmo eu continuar andando de skate. Continuar, voltar a manobra e continuar. Aham. E não conseguia. Tinha um bloqueio. E aí, chegou no Brasil, eu falei, meu, não quero nem saber de 900. Só que, meu, todo mundo vinha acompanhando, todo mundo acompanhava os campeonatos e falava, meu, será que ele vai tentar 900 hoje? Será que ele volta hoje? Não volta? Volta, volta, volta. Era a expectativa, né? Era a expectativa da galera se eu ia voltar ou não. Uns falavam assim, meu, puta, de novo ele vai tentar 900, não acredito. Uns falavam, meu, você vai tentar, vai acertar? Foda, não. Pra todo mundo no fundo querendo ver, volta. E aí, chegou no Brasil, eu falei, cara, campeonato no Brasil, Latinx Games, ao vivo na TV. Lotado. É, lotado. Importante pra caramba pro Brasil. Um monte de gente com a plaquinha 900. Não, então, isso aí, peraí, mas isso aí foi surpresa, velho. Foi surpresa? Foi. Aí, beleza, aí eu falei, meu, vamos, compete, cara. Vai lá e compete, faz seu trabalho, faz o que você tem que fazer e foda-se, esquece 900, esquece. Beleza, competi, fiz o campeonato e tal, competi, fui bem na final, acabei ganhando o campeonato, só que na hora da final, cara, que tava rolando a final, já começou, tinha um patrocinador meu na época, de uma loja, que mandou, que confeccionou um monte de placa 900. umas placas gigantes, assim. E aí, na hora da final, começou a subir... Você não sabia, velho? Não, não sabia, cara. Não sabia. Na hora da final, começou a subir essas placas de 900, eu olhava e falava, meu Deus do céu. A foto tem um mar de 900. Quem que foi o filha da... Você ficou puto na hora, então. Eu falei, porra, cara, não é hora, cara. Foi o mesmo patrocinador que talvez tenha feito o pôster encartado na revista. Sei lá, talvez, sei lá. Foi, foi. Era a loja. Ok. E aí? E aí eu falei, cara, mas, meu, foca, beleza, corri a final, acabei ganhando, falei, ah, beleza, agora já ganhei minha tatua felizão, falei, agora eu vou tentar, né, já que a galera tá pedindo, é a hora, né. Foi um campeonato importante, lembra o quê? Dia das Mães também, minha mãe tava lá. Foi. Primeiro campeonato de alto nível que meu pai, que meu pai foi comigo também, depois de muitos anos, meu pai tinha aquele negócio, ah, meu filho e tal, mas se eu tinha saído da empresa, fazia pouco tempo, e ele tinha aquele meio receio ainda, puta, que esse moleque tá fazendo, né, cara, tá andando de skate só, morando fora do Brasil e tal. Ele não entendia muito ainda. E ele foi nesse campeonato comigo, ele pirou, porque ele viu, ele viu aquela galera pedindo autógrafo, aí ele ajudava a esticar a camiseta pra eu assinar, e eu falei, não, é meu pai, meu. Eu até fiquei impressionado, é. Ele começou a ver qual era o tamanho. E aí ele chegou, ele chegou, minha mãe falou assim, pô, o Sandu tá bem, né, cara. O Sandu tá legal, né, a galera gosta dele, né, meu. E foi nesse campeonato também, cara. Então teve um monte de situações nesse evento que foi importante. Coroação animal. Foi muito louco, foi muito louco. Aí eu ganhei o campeonato, aí apareceu aquele monte de placa 900, eu falei, vou tentar, né, beleza, agora já acabou, meu, já ganhei. Aí comecei, uma tentativa, duas, aí veio o cara da ESPN lá, meu, acabou, cara, a gente precisa fazer a premiação, a gente precisa fazer a premiação. A gente tá vazando no vídeo ali, tá que a galera acha que ele tá comemorando. Porra, mas a gente acabou de comer a final, velho. Porque ele queria fazer a premiação ao vivo na TV ainda, só que eu tava lá tentando 900 e tava lá, primeira tentativa, e o cara lá, meu, para, para, eu falei, não paro nem fudendo, cara, enquanto eu não voltar essa porra hoje, eu não vou desistir. Aí foi lá, quinta tentativa, sexta, na oitava tentativa, eu voltei. Caraca, aí, não, é, puta, a praia ficou pequena, né? Aí foi muito louco, né, foi uma sensação muito doida, que todo mundo, todo mundo que me acompanhava, me acompanhou durante seis meses e viu tudo, esse processo 900, aquela hora foi a derradeira, né? Ali tinha sido o segundo, quando você já tinha votado 900? Terceiro 900. O segundo foi o de hoje. O Jorge Zatoni, ele acertou algumas semanas antes. Só que ele também fez um half, mas ele fez um half maior, era uma transição maior, pra que dava mais tempo, não sei se foi só pra isso, mas assim, ajudava pra caralho. O Sandro fez o campeão do meio da praia, mano, cheio de areia, velho. Voava muito, voava, tinha o time, né, da manobra. Não, ele tem facilidade pra, ele tem que ter um time, né, internamente agora, explicando a manobra, tem que ter um puta time. E eu vou dar só mais um parêntese aqui, que essa manobra, ela criou tanto expectativa e bombou tanto, que ela foi uma questão do Enem em 2004, né? Foi, cara, né? Vou te falar que até pouco tempo atrás, assim, ano passado eu vi um livro, um livro de física, que alguém me mandou a foto ainda, no ano passado, que tinha lá, ah, o Skate Sandro Dias em 2004, acertou 900, blá blá blá, no Latinx Games, lá, ah, ah, quantos giros que é um 900? Essa é a questão do Enem. Quantos giros que é um 900? Acho que é a única versão de skate no Enem, na história do Enem, talvez. É muito louco, né? O que que isso gerou? É uma puta coroação, né, da manobra e da, logicamente, da conquista, né? Ó, Mineiro, irado, parabéns. Agora, uma coisa que eu não posso deixar de fora aqui são os parças, né, pô? Se deixar os parças de fora, mano... Será que os parças vão ficar de fora? Os caras vão falar, pô, mandei a pergunta pra quê? Matei os parças, né? A gente não pode deixar de fora. Ah, agora segura os parças, né? Programa Let's Go Skate Radio. 45. 45. Aqui em off, discutindo com o Sandro Dias hoje sobre o 900, que ainda é a manobra. E vai ser por muito tempo. E vai ser por muito tempo. Pra mim, né? Pra mim ainda é uma dificuldade, né? É, pra você e pra... Eu acertei mais de 60, 900, mas ainda pra mim é... Quantos? Mais de 60. É mesmo? Record? Não, não sei se é recordo, assim, não sei nem quantos outros, mas eu falo, eu já acertei mais de 60, 900 na minha vida. Mas se for contar, é. Você multiplicar. Porque uma época eu contava, porque todo campeonato que eu ia, o David Dunker perguntava, e aí, quantos são agora? É, melhor falar, agora é 22. Mas por enquanto, você é o cara que mais deu 900 em campeonato. Volta valendo, até hoje você foi o cara que deu mais de 900. Isso é legal. Pode contar aí, pode olhar. Certeza, certeza. Se multiplicar 900 por 60, caraca, é giro pra cada giro. A Mega Senna tava 120 milhões, saiu, será? Mineiro, na boa, pergunta dos parças. A gente não pode deixar de fora. Ah, é se não, mano. Eu vou começar com o seu parça, ex-parceiro de empresa, Fab Slayer. Slayer, já pulou na área, hein? Já veio aqui no programa. E aí, ele mandou o seguinte, o que você está esperando para correr o parque? Pronto. Você tem de sobra para encabeçar o pódio. Tem estilo, tem explosão com velocidade, sabe muito das bordas aéreas, gigantesco e 540 na manga. Demorou para você correr todos os parques e mostrar que skate é na veia e não tem nada a ver com idade. Cara, o Slayer é uma figura, né, velho? É uma figura. Voltou na reta. Mó parceiro, meu. Falou que você vai ter que ir para o parque também. Toda vez que eu venho para o Brasil, eu faço questão de passar um, dois dias com o Slayer, fazer uma sessão com ele, porque ele puxa a sessão. Da minha época, pilhado, um puxa o outro. A gente andou já dessa vez, andamos segunda-feira junto aí. A gente foi ouvir Plenty na parede? É, o Slayer estava lá. Enfim, cara, toda vez ele me fala a mesma coisa, cara. Vocês foram sócios também, né? A gente foi sócio na To The End, uma época. Para não estragar a nossa amizade, a gente desfez a sociedade, porque, puta, não... É nos negócios de skate. Business é business, né? É, porque eu prefiro ser amigo do que estragar uma amizade por causa de um negócio mal feito, entendeu? Graças a Deus, ele continua tocando na To The End hoje, vai muito bem, pelo que a gente vê, e eu fico feliz que ele continuou, conseguiu dar continuidade. Mas, enfim, vamos lá, a pergunta dele... E o parque? Ele sempre me fala a mesma coisa, cara. Ele sempre me fala a mesma coisa, e eu até acredito e respeito a opinião dele, mas a questão é, assim, hoje, para correr no parque, eu tenho 44 anos, cara. Eu acho que eu tenho condições, porém, eu não sei se eu tenho paciência de correr com a criançada de 11, 13 anos do meu lado. Acho que é mais ou menos isso que faz com que eu não participe num circuito de parque. E talvez foi isso também que fez eu correr a Kombi Pud de Master, que foi uma transição muito difícil para a minha cabeça, mas eu não conseguia me ver numa situação, na mesma sessão, na mesma bateria, com um moleque de 13 anos. E uma situação que rolou, que falou assim, meu, está realmente na hora de você correr de Master. Eu fui num evento em São José, quatro anos atrás, lá no evento do Tim Browse, tal, lá em São José. Tim Browse Memorial. Uma parada que eu também nunca contei, a primeira vez que eu estou contando. Eu contei para minha esposa, contei para meus amigos mais próximos. Que irado. Cheguei num evento lá, empolgadaço, para correr de pro, tal, para... Cara, jura, eu desci do carro. Eu fui de carro sozinho, dirigi seis horas, sete horas, até chegar lá. Cheguei lá, desci do carro, louco para andar de skate. Estou andando até a pista, assim, em São José, rolando a maior sessão dos pro, bateria dos pro. Eu sentei para colocar meu equipamento, sentou uma mãe do meu lado. Essa mãe, ela tinha uma foto de uma criança. Tinha uma foto de uma criança, skatista, falou assim, olha, a foto que você tirou com o meu filho, um tempo atrás, ele vai correr com você. Caralho. Eu vi aquilo lá, e aí eu não vi ninguém da minha geração no meio dos pro ali. Eu falei, aí eu pensei comigo, meu, o que eu estou fazendo aqui, cara? Porque o moleque, acho que tinha 13 anos, ele tinha um puta nível. Assim, não que eu não tenho mais o nível deles para competir com eles. Tenho, acredito que eu tenho. Tenho gás para competir com eles. Mas isso aí me fez pensar, meu, o que eu estou fazendo aqui ainda, cara? O que eu estou fazendo? Por mais que eu ame, ele está no game, eu não lembro o nome dele. Mas ele está lá, ele corre a Kombi, tipo, de pro e tal. Mas esse evento, sabe o que eu fiz, cara? Eu fui para o hotel à noite, eu andei lá meia hora, que eu já fiquei meio, puta, eu fiquei... Já bateu na hora, né? É, porque eu falei, porque eu não vi ninguém da minha geração na bateria andando, competindo como pro, só estava eu ali, com 40 e... Sei lá, 41 anos talvez na época. Deve ter sido uns três anos atrás. Ninguém da minha geração e um monte de moleque de 13, 11, 15. Eu falei, cara, o que eu estou fazendo aqui, velho? Tinha a modalidade master, tinha a categoria... Na verdade, a categoria master, mas eu não estava preparado psicologicamente para correr com os caras ali. Porque eu fui para o hotel, liguei para a minha esposa e falei, meu, estou voltando, não vou correr. Ela, meu, por que você foi até aí, está louco? Eu não estou me sentindo bem, não vou, não vou acontecer isso, isso, isso. Eu não estou me sentindo confortável com ninguém da minha geração e um monte de criança, de profissional. E eu correndo com eles, acho que não estou no meu lugar certo. Corre de master, então. Eu falei, não estou preparado para correr de master ainda. Não estou preparado psicologicamente. É uma transição difícil para a gente. Muito difícil. Bem difícil. Muito difícil, cara. P0. Para mim foi muito difícil aceitar que eu ia correr de master. Mas a partir desse momento, eu falei, meu, está na hora de correr de master mesmo. Não dá mais, não tenho mais paciência. Eu admiro os moleques andando. Eu admiro muito ver os moleques andando. A criançada, a nova geração, eles são muitos mais novos. Mas eu mesmo, com 44 anos, não me vejo competindo com eles no momento. Estou fazendo um circuito, está todo na pegada que eles estão. Até porque eu não tenho tempo de estar na pegada que eles estão. Mas assim, eu tenho, de novo, eu tenho gás. Acredito que eu até tenho skate para andar com eles. Mas acho que eu não tenho paciência de não ter ninguém da minha geração junto comigo ali. Isso até abre um precedente. Zeman, obrigado pela questão. Valeu, Zeman. Mas o precedente é o seguinte. Você agora está nos dois lados da moeda. Você está do lado da organização, como diretor esportivo, acompanhando esse procedimento olímpico e também competindo. Essa é a nova tendência mundial, praticamente. Agora tem um moleque novo andando muito. E isso vai mudar toda a cena, como a gente já está vendo. Eu acredito que sim, né? Muita molecada surgindo bem novo. Eu acredito que sim. Eu não acho que é ruim para o esporte. Acho que é bom para caramba. É o crescimento do esporte. Com certeza ia acontecer isso mesmo. Porque hoje a nossa geração não tinha isso. Porque nossos pais não andavam de skate. Ou seja, hoje a molecada, essas crianças que começam com 6, 7 anos, são pais que andavam de skate, curtiam skate, por algum motivo saíram, tiveram que seguir um rumo da vida com outros trabalhos, com outras coisas. E que sempre gostaram de skate, andam por skate por lazer e querem que os filhos andam de skate também. Muitos deles têm talento e é um moleque... Bastante. E o moleque... Essa cena é grande. E o moleque aparece e se destaca. Mas essa cena é parque, né? Vamos falar mais da modalidade de parque. Essa cena é parque. Porque o vertical ainda a gente tem aquela coisa mais restrita. É o parque e o street, né? A gente pode falar. É o street. É o parque e o street. Mas assim, eu acho legal pra caramba de ver a criançada andando. Eu fico admirado de ver uma Raíssa com 11 anos sendo uma das melhores do mundo. Com o Pedro Carvalho com, sei lá, 12, 13 anos se destacando. O Dan Sabino, um menino novo também, andando pra caramba num puta nível. Cara, eu fico feliz de ver isso. Irado. Porém, eu não tenho paciência. E assim, eu acho que eu não tenho cabeça, talvez, de competir com essa garotada. Eu vou ser sincero, eu tenho vontade, porque eu sei que eu sou capaz. Mas eu não tenho, mas eu acho que eu não tenho, eu não tô preparado pra isso ainda. Talvez, talvez eu venha a correr, talvez eu venha a correr, que eu tenho vontade. Mas no momento eu ainda prefiro assistir, olhar, admirar, ajudar, admirar e fazer com que o skate cresça de outra forma. E continuar competindo com o profissional de vertical. Irado. Eu vou já emendar outro parça. Ó o parça. Outro parça, você mandou uma pergunta. Você é um parça de longa data, também voador igual você. Lin Koueda. Sou louco, japonês voador. Aí ele pergunta assim, ele pergunta, a primeira pergunta que ele fez, vou até perguntar rápido pra não parecer que é de verdade, mas ele perguntou, ele já, se você já andou de patininha alguma vez. Aí ele dá risada e fala, não, a pergunta é o seguinte. Não andou de patininha alguma vez? Não andou de patininha alguma vez. Nunca andei, ó, vou ser sincero, nunca andei. Aí ele falou, não, sacanagem, vou fazer outra. Aí ele falou assim. Por mais que eu tenha namorado uma patinadora, não coloquei a patininha dela no pé, não. Japonês é foda, velho. Aí eu perguntei, pô, vou ter que evocar a Fabiola? Aí eu falei, não, então, beleza. Seguinte, ele pergunta, você já falou um pouco aqui, mas se quiser detalhar melhor, é perguntar como tem sido a vida na América e por que você foi morar por lá e não mais no Brasil. Eu sei da resposta e tal, você já colocou isso um pouco. Essa diferença gritante Brasil e Estados Unidos ainda instiga muito morar lá, né? Na verdade, eu, pra ser sincero, eu, pra ser sincero, eu moraria no Brasil. Eu, assim, eu gosto do Brasil, eu amo o Brasil e seria muito mais fácil eu morar no Brasil hoje, porque minhas coisas tá tudo aqui, meus negócios, enfim, como eu já falei antes. Por questões de segurança, como eu disse, que assaltaram minha casa, minha esposa e meu filho dentro, eu já tinha casa nos Estados Unidos, a gente foi pra lá e acabou ficando lá. Isso é traumático, né, fogo, né, cara? Assim, nós homens, depois que aconteceu isso, pra segurança da minha esposa, pra ela ficar mais calma, eu coloquei câmera na casa inteira, coloquei alarme na casa inteira, mas isso não foi suficiente pra ela ficar confortável. E como a gente, como a gente já tinha a casa lá, então a gente resolvemos, ela ficou grávida, nosso segundo filho, resolvemos que nossa filha nascer lá, porque ela teria mais segurança, tal, um período, enfim, já estamos há três anos lá, um pouco mais de três anos. Confesso pra você, assim, de novo, preferia estar aqui, cansei já desse vai e volta, mas ela se acostumou muito bem lá, meus filhos se adaptaram muito bem lá, minha filha nasceu lá. E pra eles, acho que hoje, nessa fase, é importante que eles estejam lá, por segurança, por educação, respeito, enfim, por tudo que o país, o Estados Unidos oferece. Hoje, eu vou pra lá e hoje eu consigo andar de skate muito mais lá do que quando eu venho pro Brasil, porque eu venho pro Brasil quase todo mês e aqui é uma correria só que às vezes eu não consigo andar de skate, às vezes eu fico no Brasil 10, 15 dias e eu não consigo andar de skate. E quando eu vou pra lá, eu ando de skate todo dia. Por quê? Porque lá eu consigo trabalhar no horário comercial do Brasil, que o horário comercial do Brasil lá vai terminar umas duas horas da tarde, é por causa do fuso horário. E a partir dessa hora, eu consigo curtir a família e consigo andar de skate todos os dias. Obrigado. Então, por esse lado tá sendo ótimo, porém eu ainda preferia estar aqui, porque aqui eu tenho minha estrutura, tenho o acampamento, tenho o Ralf lá, tem o Bo, tem tudo lá e eu acabo não usando, né? E pra mim seria muito mais fácil, eu ainda tô convencendo a minha esposa pra voltar. Eu espero que ela, que num dia ela, que a gente volte, um dia breve. Vou emendar mais um parça, vamos tentar liquidar os parças antes que liquide o programa. É uma mais... Acabando já o programa, não, né? Puta, daqui a pouco... Cara, muita conversa rápida, né, Sandro? Ó, mais um parceiro aí de América de Session, né? Roger Mancha, é... Mancha USA. O Evandro, o Evandro Mancha. Evandro, Evandro Mancha. Não é o Roger Mancha, é o Evandro Mancha. É uma bem básica, ele pergunta assim, qual é o aéreo mais fácil pra você? O aéreo mais fácil pra mim? Com certeza, é o backside, né? É o backside. É isso? É isso? Não, eu pensei que você ia falar o 540 body gear, eu falei, não. É, o que eu ia falar o body gear. É o mais básico, mas assim, o que me dá mais prazer mesmo, com certeza, é o 540. É uma manobra que eu tenho muita facilidade de dar e... E o backside. É. E última, obrigado, obrigado, Evandro. Valeu, Mancha. Galera, participou em peso, hein? Ah, mano, as farsas, farsas. Eu vou chamar uma pessoa especial aqui também, que fez parte também da sua trajetória, direto e indiretamente. E até porque depois vai ter uma música em homenagem às pessoas. Mas quem fez a pergunta foi a Graziella Gonçalves. A Grazi. Grazão? Grazão. Olá, que style. E ela pergunta, pô, sempre teve uma relação muito bacana com a Alê, né, com o Chorão, você, né, teve uma relação muito bacana com ele. E conta pra galera como essa amizade começou e o que mais ele admira no Chorão, como artista, como pessoa. Valeu, Grazi. Obrigado pela pergunta. E é isso, né, cara? Você teve um trabalho bem intenso comigo, com o Chorão, em várias oportunidades. É, na verdade, eu, você, todo mundo do skate dos anos 80, conhecemos o Chorão nos anos 80. Quando ele era um skatista, quando ele competia também. Freestyle, né? Freestyle, vira boy. Depois ele veio com a banda, ele fazia os covers lá de Slayer, vários covers. Depois veio a questão do Charlie Brown, que estourou e tal. Lógico, com certeza, quando ele estourou, que ele começou a aparecer de novo, ele também voltou pro skate, porque ele ficou um tempo desaparecido do skate durante uma época. Não que ele deixou de andar de skate, mas por um período, a gente não ouvia mais falar do Chorão, até que ele voltou com a banda e todo mundo começou a falar. Quando ele foi morar em Santos, né? E a gente já conhecia o Chorão. E aí, quando ele voltou com a banda, ele começou a fazer os shows nos eventos, ele fez nos campeonatos, e a gente, e sempre chamava a gente. E a nossa amizade começou a estreitar, quando a banda estourou, quando ele voltou na cena do skate muito forte, e a gente sempre falava, a gente começou a ter uma amizade muito forte. E nos últimos anos, nos finalmentes, não nos finalmentes, porque quando ele faleceu, fazia uns seis meses que eu não falava com ele, porque eu me mudei pro interior e o Chorão era muito difícil falar com ele. Pra você falar com o Chorão, não adiantava se ligar no celular dele, não adiantava se ligar no lugar de segurança. Quando o celular funcionava, né? Você tinha que ligar no lugar de segurança e falar, Vitão, onde o patrão vai estar hoje? Ah, ele vai estar na pista a tal hora. Meu, você tinha que ir até Santos pra falar com ele. É. Então, e como eu mudei pro interior, quando eu voltei dos Estados Unidos e fui morar no interior, a distância de Santos ficou muito maior do que de Santo André. E eu, então, a gente ficou um pouco, mesmo a gente tendo toda a amizade, mas durante um tempo era, ele fazia os eventos, que ele patrocinava com a Doce, com a Plata, enfim, ia ter show junto, ele me chamava, falou assim, Mineiro, vamos com a gente, cara, falei, pô, mas campeonato street, não, mas vou fazer o show, vamos lá, cara, vamos lá, vai ser legal, blá blá blá, leva a Gabi, a Grazon vai também, não sei o que, a gente fica todo mundo junto lá, blá blá, então a gente teve uma amizade muito legal, cara. Às vezes eu ia na casa dele em Santos, jantar, e ficava trocando com o deck com ele até altas horas da noite, enfim, tinha as loucuras dele lá e eu escutava, como se fosse um amigo mesmo, que ele falava tudo que ele tinha vontade, tinha vontade de morar nos Estados Unidos, morreu a vontade de morar na Califórnia, morreu a vontade de ter um Hammer na Califórnia, cara, infelizmente ele não conseguiu realizar esses sonhos dele. Ele usou bastante sonho, mas faltou outros muitos sonhos, né? Muitos sonhos, e a nossa amizade se fortaleceu demais depois que a gente começou a fazer o Dia D junto também, que era uma parceria que a gente tinha. Tremendo evento monstro, né? Porra! Que foi um evento, foi uma ideia minha, que eu chamei ele pra participar, e ele entrava... Mineiro, coloca o som que a gente toca. Ah, que som que você precisava, precisa do som do Gabi, enfim, o som lá que era de acordo com o aparelhagem que eles necessitavam. E aí a gente acabou fazendo quatro de AD, se não me engano. Foram quatro, foi em três em Santo André, e fizemos um em Campinas bem parecido, mas era tudo junto com o Red Bull, o Dia D, enfim, o Charlie Brown, era o mesmo formato. Irado. E cada vez foi se estrentando mais, aí tinha esse lance da amizade mesmo. Uhum. E, cara, eu admirava muito ele como pessoa, apesar de muita gente não conhecia ele como... Muita gente conhecia somente o Chorão Artista, mas não conhecia o Chorão Pessoa. Uhum. As coisas que ele fazia, e na época não tinha rede social, não tinha nada, então era difícil saber o que as pessoas faziam, o que ele fazia de bem. As pessoas sabiam quando ele dava porrada em alguém, quando ele saia na mão com outro, e que não sei o que... Porque interessava a mídia, né? A polêmica, né? As polêmicas todo mundo sabia, mas o Chorão Pessoa, Pessoa Física, ninguém sabia o que ele era. Ele era um cara muito bom, cara. Ele era um cara que ajudava muita gente. Ele ajudava as pessoas na rua sem ninguém saber quem ele era. Ele ajudava o Hospital do Câncer em Barretos. Ele ajudava todo mundo, cara. Todo mundo ele ajudava. E ajudou o alcance dele. E ajudou muito ao skate, né, velho? Ele ajudou muito. E fora que ele ajudou muito o skate, cara. É que ele tinha um espírito de skatista que no fundo brigava muito pela causa, né? E aí... Ele era um skatista de verdade. Exatamente. Ele era um dos nossos que amava o skate, como a gente chama até hoje. Ele era um dos nossos. Ele era um aliado nosso. Sim, sim. Que, infelizmente, se foi, né? De uma forma atrágica e tal. Mas, obrigado, cara. É assim, eu... Toda vez que tenho que falar de chorão, o que é pra falar de chorão, eu meio que me emociono. Ah, dá foda. Mas sinto muita falta desse cara, cara. É foda. Fez muita falta pra mim, pra minha esposa, que passamos bons momentos com ele. Mas é isso aí. Obrigado, grau. Não vou falar mais com o meu cabaixão. Tchau. Valeu, grazão. Olha por nós aí. Obrigado aí pela pergunta. É isso aí, galera. Estamos de volta no programa Let's Go Skate Radio 45. 45? Estouramos já. Estouramos o programa. Olha a cara do Chiclé. Nossa. Aqui, ó. O Chiclé vai engrudar na gente. Pô, não dá conversa. Não tem jeito. Skate é foda. Isso já era previsto. Pô, acho que estamos falando aqui. Eu já imaginava isso assim, ó. Exa campeão, mulher de skate. Só de campeonato aqui. Tem que ter parte 2 e parte 3. É um programa inteiro pra falar dos eventos e, lógico, todas as competências. São as conquistas. Sandro, na boa, é uma das coisas que eu quero colocar, além de várias, né? Tinha a história atual do Vertical, né? Que até ontem eu comentei aqui em off que saiu uma matéria na Hype Beast. Uma puta matéria animal falando sobre situação do Vertical. Eu vi, mas eu não li ainda. Então tá pra mim ler lá, separado. Saiu ontem essa matéria. Quer dizer, assim, é uma realidade que provavelmente a gente não vai ter muito tempo pra colocar agora. Ou melhor, vai ter que ficar pra um outro programa. Uma coisa que eu queria colocar antes do programa acabar é que você, além disso tudo de competição, você é um homem de negócio. e você teve a loja, que não tem mais, você tem... Tenho, tenho a loja virtual. Ah, a loja virtual tá... A física, eu vendi meu ponto lá e acabou, ela se transformou em virtual. Sandro Dia Shopping.com.br Você tem o Camping, que a gente acabou de divulgar aqui. Sandro Dia Shopping.com.br Você tem a Dual, que é a sua marca de calçado, de shoes, skate shoes. Escolinha de skate, Sandro Dia Shopping. Escolinha de skate e a marca Forever tá ativa. Ah, Forever, eu não tava, não tá ativa. Eu tenho, mas não tá ativa. Enfim, é uma coisa que eu fazia, que eu fazia na... Eu uso o ditado que eu fazia na unha, né? Sozinho. Eu ia na fábrica, eu ia desenvolver um designer. Eu ia buscar o shape, eu ia entregar na loja. Cara, nunca sei, velho. É muita coisa. Não, é muita coisa. E aí eu estacionei ela. E com isso tudo que a gente colocou aqui, você mora, foi o que você colocou. Você vai, volta e acompanha de lá e também quando tá por aqui. Tem muitos empregados nessa brincadeira, né? Não é? Por isso que eu falo que você é um cara de negócio. E assim, demanda uma atenção. Pode-se dizer que a Dual hoje é o carro-chefe dessa estrutura toda? Na verdade, eu enxergo todos os negócios que eu faço. Com prioridade. Até pra que todos dêem certo, entendeu? E cada situação, por exemplo, a Dual. A Dual tem o meu sócio Camarão. E que é, com certeza, meu braço direito. E que tá à frente de toda a operação, junto comigo. Eu mesmo de longe. Nós dois estamos à frente de toda a operação. E a gente tenta manter uma estrutura bem chuta. Pra ter custo baixo, ainda mais numa situação que o país tá passando. Uma situação econômica que o país tá passando. Sandro Dias Camp. Eu tenho duas pessoas que iniciaram comigo já uns 6, 7 anos atrás, quando a gente iniciou o acampamento. Eles estão comigo até hoje. Estamos falando que agora a próxima é a sexta temporada, é isso? Em janeiro? Não, não. Porque eu faço duas por ano. Ah, são duas por ano. A gente já tá, mais ou menos, na décima segunda, décima terceira temporada. E tem os dois, o Rodrigo e a Débora, que são as pessoas que realmente estão à frente, junto comigo, lógico. Mas eles que são à frente do acampamento. Legal. Tanto na organização, enfim, questões de inscrições e tal. E da loja, a minha loja virtual hoje, ela fica dentro do nosso escritório da Dual. Tá. E tem uma pessoa lá que, além de cuidar da loja virtual da Dual Footwear, cuida da loja Sandro Dias Shop também. Quem mais? O Sandro Dias Shop, a mesma estrutura que a do pessoal do acampamento, o Rodrigo e a Débora, que estão à frente do Sandro Dias Shop, que a gente tem duas escolinhas. Uma na esquina dos Pimentas, em Guarulhos, no complexo. Onde tem a pistinha lá, tudo, né? Onde tem o bolzinho. E a outra junto com uma ONG em Rio Grande da Serra, já há uns quatro anos já. Irado. E funciona legal. Tem o Beretta e o Arame lá, os nossos instrutores. E vai bem, cara. O acampamento sempre, toda temporada, tem uma demanda grande de participantes. Tem, cara. Tem, graças a Deus, está aumentando. Mesmo com a situação do país do jeito que está, a gente procura manter o preço. Até porque a gente entende, é um preço acessível. Muitas pessoas falam, meu, vocês estão loucos? É muito barato. E diga-se de passagem, é uma tremenda estrutura. É, porque a criança entra lá no domingo e sai na sexta. Ou seja, a criança fica seis dias e cinco noites. A gente oferece cinco refeições. A gente tem todos os instrutores, monitores, enfim. E a gente tem acampantes que já foram nove temporadas seguidas. Tem meninas que já foram oito temporadas seguidas. Na verdade, o recorde é as meninas. Nove temporadas seguidas. Toda temporada, elas vão ao pai dela e falam assim, pô, de novo, Sandro, perguntei para elas o que elas queriam fazer, se elas queriam ir para a Disney, não sei o que, não sei. Não, elas querem vir para cá. Que da hora. Caramba, então você agora concorriu direto da Disney? Pelo menos essas duas meninas, são duas irmãs. Irado. E elas andam também? A Paula e a Joana. Meu, elas andam. Elas vão lá para se divertir, cara. Que na verdade não é um acampamento de skate, é um acampamento de recriação. O skate faz parte, né? O carro-chefe é o skate, lógico. A puta rampa, né? Mas assim, tem muita criança que vai lá, tem muita criança que vai lá que nunca andou de skate. E chega lá e acaba tendo a oportunidade de andar de skate. Que legal pra caralho isso, né, cara? Pô, te conhecer, o caramba. E eu até me deparei com situações de que o pai é meu fã. A criança às vezes nem me conhece, mas o pai vai lá... Porque os pais vão levar a criança lá e falam... Porra, Sano, se eu quiser tirar uma foto comigo, esse aqui meu filho vai ficar aqui. O moleque não tá sabendo muito o que tá acontecendo. Ele sabe que ele tá indo pro acampamento de recriação. Mas o pai tá amarradão, ele tá lá. Que da hora isso, porra. Animal, interação total, né? E a cada acampamento que a gente faz, tá melhorando. Tá melhorando a quantidade de crianças. Eu tenho 100 camas no meu sítio. E a cada acampamento que a gente faz, vai melhorando, vai aumentando, vai voltando as crianças. Isso que é bom, né? Quando volta as crianças, a gente fica feliz. Porque ele fala, pô, é sinal que a gente faz um bom trabalho e que eles se divertem. E o shoes adual, pode-se dizer que tá atravessando até uma opinião que eu queria sua, que a gente já colocou algumas vezes aqui. O skate shoes sempre foi um carro-chefe nesse mercado durante anos, né? Décadas. Foi realmente o produto que gerava todo o movimento de skate em competição, em premiação, etc. Teve uma certa queda e agora parece que tá tendo uma acomodação. É isso mesmo? Tá tendo uma acomodação de skate shoes? Mesmo com as grandes marcas que a gente já sabe quais são, que ficam aí meio incomodando o mercado? Na verdade, assim, aquilo que você falou. Teve um bom tempo que o skate segurava, o tênis, o calçado segurava a onda da loja. Por um tempo ele não era mais, mas hoje em dia, de novo, o skate, o tênis, o skate shoes, ele tem uma grande representatividade no faturamento das lojas. Porque a galera vai comprar o tênis, cara. Então, às vezes, vende mais tênis do que peça de skate. E o preço agregado é muito bom, né? E a gente viu, quando a gente iniciou a dual, a gente viu que tinha uma brecha no mercado, de um patamar de preço, enfim, de produto. Criamos a dual e hoje eu posso falar, é um tênis que eu ando de skate, então precisa ser um tênis de performance, bom e com preço acessível. A gente faz um preço que todo mundo tem condições de comprar. Não é o mais caro e eu sempre falo que não é o tênis que é mais caro que é o melhor. Eu sempre falo isso. Pode comprar o mais caro, mas com certeza que o mais caro não é o melhor. O mais caro é o mais caro porque às vezes tem uma marca por trás, enfim. Mas a gente faz um tênis de boa qualidade, um tênis bom pra caramba. Eu já cheguei a usar um dual durante seis meses, cara. Andando no half e no bowl. Sessão direta. E eu tirei porque eu não aguentava mais olhar pro tênis. Não aguentava mais olhar pro tênis. A sola tava legal, a de cima tava legal, mas eu não aguentava mais olhar pro tênis. E a gente tem toda essa prova porque eu guardo todos os tênis que eu uso. A gente tem uma história dentro da nossa empresa e a gente leva como workshop. A gente fala, meu, esse tênis aqui foi usado quatro meses pelo Sander. Esse tênis aqui foi usado seis meses pelo Sander. Esse aqui foi usado dois meses e tal. Tá. Enfim. Então a gente procura fazer um produto de qualidade com preço acessível. Irado. Essa é a Dual Footwear. Hoje a gente criamos também a Dual Fora da Caixa pra gente atingir outros públicos também. Hoje a gente tem um cara de bike, que é o Doguete. Hoje a gente tem o CPM22. A gente tem um tênis do CPM22. A gente tem um gamer, a gente tem um dos principais gamers que comunica muito com essa nova geração, com as crianças, com os adolescentes, que é o Flexpower. A gente tem um tênis do Flexpower hoje. Que é o mercado monstro, né, de game, né? Pesado, né? A gente tem a nossa equipe de skate. E quem mais que a gente tem? Ah, e tem o B-Boy e o Pelezinho. Pelezinho. O tênis do Pelezinho e do B-Boy. O pioneiro dos B-Boys, né? Que, por incrível que pareça... A minha amizade com o Pelezinho é muito... É muito antiga já, por causa da Red Bull. Por causa dos eventos que a Red Bull fazia, trazia os B-Boys. Por causa do dia D que o Pelezinho tava lá com a gente. E aí veio esse lance do Dual Fora da Caixa. E, puta, lembrei do Pelezinho. Lançamos o tênis dele, ficou feliz pra caramba. E no dia do lançamento... Meu, tinha muito B-Boy no lugar, no Red Bull Station. A gente fez um lançamento lá no Red Bull Station. E no dia do lançamento, a gente ficou sabendo pelos B-Boys que o primeiro B-Boy do mundo a assinar um tênis, cara. Que animal. Eu falei, jura que é isso mesmo? Vocês estão de brincadeira comigo. Obrigado isso, hein? Eu falei, cara, o primeiro B-Boy no mundo a ter uma assinatura de tênis. Eu falei, cara, eu nem acredito, né? Não foi a nossa pretensão, mas a cena toda do B-Boy tava emocionadíssima com o acontecimento. Que animal, que história já, né? E agora a gente acabou de saber também, como essa nova parceria com o Gamer, com o Flexpower, que ele também é o primeiro Gamer do mundo a ter um tênis assinado. E a gente também não sabia. Que animal. Gigantesco, né? Totalmente conectado, né? Moleque, cara jogando online o tempo inteiro. O tempo inteiro. Então a gente tá aí. É o filho que o diga. A gente tá aí com a Dual. Pô, parabéns, parabéns. Abrindo novas frentes. É lógico que o DNA da Dual é skateboard na veia, né? Tá. Porque a gente, eu, Camarão, somos skatistas. A Mai, eu, 34 anos de skate. O Camarão tá da mesma idade aí de skate. E é isso aí. Mas a gente tem que abrir novos horizontes também pra não ficar... Nossa, parabéns. Porque realmente tem uma gama aí de negócios, né? Além do skate que você sempre apresentou. E como você colocou, sempre foi seu carro-chefe, né? De ser realmente a sua escolha de vida, né? De competidor. E também, paralelamente, esses negócios andando junto. E legal saber que... Difícil, né? No Brasil nada é fácil. Não, pois é. Por isso que eu fiz questão de destacar isso. A gente sabe que tem gente que reclama com só um negócio. A gente tá falando aqui que você tem quatro, cinco. Então não tem só um, né? Porra. Pois é, e realmente no Brasil, de crise, nessa dificuldade... Não, difícil pra citar, né? Fiz questão de mencionar isso porque eu acho que só arregaçando a manga, como você tá provando aqui, de realmente estar ali dedicado, fazer as coisas acontecerem, pra realmente o mercado não ficar só ali acomodado, esperando cair do céu uma nova situação, né? Tem que trabalhar. É, não é fácil. Tem que trabalhar, tem que ter paciência, tem que... Cara, às vezes tem que gastar reserva numa época como essa, que não adianta. Também. Não, todas as estratégias têm que ser usadas, né? Não tem jeito, né? Enfim, e tem que... Na verdade, tem que acreditar, né? A gente acredita. A gente acredita que vai melhorar e por isso que a gente não desistiu e não vai desistir. É, tá escrito no melhor momento, né? Tá aí pra ser olímpico, quer dizer... Então a gente tem um Cora ainda brigando pela causa e tem uma Olimpíada que é uma novidade que aparentemente é pra gerar mais frutos e pra gerar mais praticante e mais consumo, né? Com certeza. Esse é o desafio. Sandro, cara, sem palavras, brigadão pela sua presença. O programa tá bom, né? O programa tá acabando. Estourou o tempo, ó. O Chiclet já tá ali pensando o que ele vai colocar no lugar agora que estourou o programa em vários minutos, não foi pouco não, hein? Primeiro, meu, obrigado, Chiclet. Obrigado por ter deixado ele estourar o tempo. Cara, não tem jeito. A gente só tem a agradecer a sua presença. Parabéns aí por... Cara, por tudo que você conquistou pelo seu skate, né, cara? Ele é reconhecido mundialmente. Então, assim, a gente não tá falando só de... Da Terra Brasiles, né? Não estamos falando só aqui do nosso país. É realmente mundial. Um grande desafio pela frente, né? O Olímpico, né? Você faz parte de uma entidade. Pra gente, tudo novo, né? Tudo novo, né? Mas isso é legal que dá um gás novo também, né? Tudo que é novidade. Cara, microfone aberto aí pra você agradecer. Cara, eu tenho que agradecer vocês, primeiramente, pela oportunidade. Eu tava esperando um convite mesmo, que eu gosto de escutar todo mundo falando e... Pô, espero que tenha a oportunidade de eu poder ir lá e falar com os caras também. E contar um pouco da minha história. Muita gente não me conhece. Faltou muita coisa, né? Mas tudo bem, né? É, tem parte 2, tem parte 3, né? Mas acho que foi legal, cara. Foi um descontraído. Acho que deu pra falar bastante coisas positivas, principalmente. E, enfim, de coração, agradeço. Desejo de sucesso a vocês. Que vocês continuem nessa pegada. E fazer nossa parada aqui. A gente fala que é de skateista, faz skateista de verdade mesmo. E tô feliz, cara. Tô feliz. Obrigado. Porra, gente, agradeço. Obrigado, Sandro. Obrigado, Grazon. O Eda, Mancha, o Slema, meu parceiraço Slema, de sessão, de vida, enfim. Valeu mesmo. E a gente vai fechar com a música. Chave de ouro, né, Sandro? Cara, vou até falar um pouco dessa... Posso falar? Dá pra falar, Chico? Cara, eu escolhi essa música... Quer colocar a música e ele falar em sequência? Não, então manda a ver. Eu escolhi essa última música proibida pra mim de Charlie Brown Jr. Primeiro, eu acho que o Chorão tem que participar de qualquer forma, de qualquer homenagem, de qualquer coisa. Tá rolando, tamo aí na atividade. Encabeçado pelo Filho do Chorão, pelo Xande. Tá. E é uma turnê que tá rolando. E os caras me chamaram pra participar, pra fazer... Pra participar de uma organização de skate lá dentro, participar de alguma coisa com skate dentro da turnê. E eu brincando numa das reuniões, eu falei... Pô, eu só participo se eu cantar uma música. Cara, não sou cantor, não quero ser cantor. Que é muito obrigado. Mas aí numa das brincadeiras dessas, os caras falaram... Meu, você tem certeza... Não, você canta mesmo? Eu falei, não, não canto. Não, canta. Não, não canto. Não, não, você vai cantar. Tenta. Não, não vou tentar, não quero. Enfim, os caras me arrastaram até o estúdio, fizeram eu cantar uma música no estúdio. E me botaram pra fazer um show, pra cantar uma música no show. Já rolou? Rolou dois shows. Primeiro show foi no aniversário de 89, que teve no Espaço das Américas. Tinha público de, sei lá, de 8 a 10 mil pessoas lá. E eu cantei Proibida pra mim, cara. No palco encarando essa multidão. Pra mim foi uma experiência louquíssima, como homenagem ao meu grande amigo Chorão. Que com muito respeito eu aceitei essa ideia dos caras, mesmo não sendo cantor. Mas com muito respeito, a homenagem a ele e a banda, ao champião também. Irado. E aceitei o desafio e foi, cara, foi uma experiência muito louca. E eu tô muito feliz por ter acontecido isso. Semana seguinte eu cantei pra um público de 60 mil pessoas, Global Vivo, em Brasília. Também é a mesma música. Que os caras falam, meu, você cantou, foi do caralho. Cara, chega. Não quero mais. Devote Brasil pode ser a próxima etapa. Eu falei, foi legal, foi uma experiência bacana. Não, mas você vai com a gente semana que vem pra Brasília. Cara, não vou pra Brasília. Não chega pra mim. Deu do caralho. Arrumaram mais uma pra você. Não, você vai. Vai entrar na estrada aí. Você vai. Eu falei, nossa. Aí minha esposa tava do lado, toda emocionada. Não, então ele vai. Falei, tá bom, então eu vou. Enfim, cantei em Brasília. Você deu uma volta. E agora veio o convite de eu fazer com eles no Rock in Rio, dia 28 de... Nossa, é bom, acho que, hein? Eu vou cantar a música no Rock in Rio. E que eu já tô tremendo desde já. Que animal, que animal, senhor. Parabéns, velho. Sinceramente, de novo, não quero ser cantor. Não tô tomando o lugar de ninguém. Nem quero, pelo amor de Deus. Vai ficar na estrada. E pra mim é uma... Uma homenagem pro seu amigo, né, cara? É o mínimo que eu posso fazer pra um amigo meu que representou tanto pra gente. É cantar uma música dele, cara. E me deram essa oportunidade. E eu tô feliz pra caralho. Não é proibida pra mim. Vai queimar, Sandro. Logo mais no Rock in Rio, velho. Vai pra conta e, porra, num evento monso. Isso é louco. Irado. Aí você vai falar, meu, vamos pro Rock in Rio. Eu falei, não, o Rock in Rio você tá louco. Vamos, vamos, vamos. Tá bom, vai. Vamos pro Rock in Rio. Animal, Sandro. Agora vai. Irado. Pô, Sandro, brigadão. Cara, obrigado, meu. Bolota. Que isso, cara. Eu que agradeço aqui a sua presença. Puta respeito, Geninha. Puta respeito. Obrigadão, meu esteveinho. Muito obrigado, Sandro. Obrigado, cara. O Chiclet vai fazer aquela bela mágica ali agora na programação. Então vocês vão ficar aí com a música proibida pra mim. Seja lembrar o Júnior. Semana que vem a gente volta. Geninho, mais uma aí pra história. Sandro Dias aqui hoje. Porra, sem comentários, né, velho? E é isso, galera. Obrigadão. Mais um Let's Go, fechando com chave de ouro. 45. É nós 45, Sandro. Semana que vem, tamo de volta. Brigadão. Valeu, chorão. Valeu, valeu, valeu. Ela achou meu cabelo engraçado Proibida pra mim, no way Disse que não podia ficar Mas eu vou, sério, o que eu falei Eu vou fazer de tudo o que eu puder Eu vou roubar...